Bem, agora estamos aqui na BR-316 e lá vem a maior carreata da história de Caxias. Estamos esperando aqui o retorno da Volta Redonda e, como você pode ver, a BR-316 completamente tomada por veículos. Uma grande mobilização. Coisa muito bonita, olha só. Vamos mostrar assim, para você ver como está. Olha só. Olha como está a BR-316. A pedrota da Polícia Rodoviária Federal também, a gente trabalha com o desenvolvimento do trânsito. Olha como está a BR-316. A BR-316. A BR-316. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro R.